A violência, ó Deus, em nome de Jesus contra eles e a sua família, Senhor. Senhor Santo, abençoa o efetivo da polícia militar, guarda o efetivo da polícia militar de todo o mal. Abençoa o efetivo da polícia civil, guarda o efetivo da polícia civil de todo o mal. Estes são os homens que o Senhor constituiu na nossa cidade para guardarem a nossa vida. E como autoridade do Senhor, nós os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.